A quem souber, agradeço mesmo que o cante também. Ah, perdão, que este é em alemão e este não poderia cantar muito convosco. Vamos então ao em inglês, que é mais simples para vocês. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh oh, oh. Cristo saiba is born, Cristo saiba is born. Parabéns. Obrigado. Comenta a assistência.